Olá pessoal, na semana passada vocês tiveram aula com o professor Marcos da Escola São Domingos e essa semana vocês tiveram aula comigo, professor Ricardo Figueiredo da Escola José Inácio. Conteúdo da semana é operações com números inteiros, desculpem, operações com números decimais e veremos a operação de divisão. Vamos começar pelo seguinte exemplo. Roberto comeu um quarto de uma pizza, enquanto Júlia comeu dois oitavos da mesma pizza. Quem comeu mais pizza? Nessa hora todo mundo começa a chutar, uns dizem que Roberto comeu mais, outros dizem que não, que foi Júlia e nós veremos que quem chutou, chutou errado. Aqui vemos a representação de uma pizza dividida em quatro partes e uma das partes coloridas representando a parte que Roberto comeu, ou seja, um quarto. Agora nós vemos a representação de uma pizza dividida em quatro partes, sendo duas coloridas representando a parte que Júlia comeu, ou seja, dois oitavos. Se vocês observarem a primeira pizza da esquerda, se a gente dividir cada fatia ao meio, nós teremos exatamente uma divisão equivalente à segunda pizza, ou seja, a gente pode concluir que um quarto é equivalente a dois oitavos, ou seja, a parte que Roberto comeu é equivalente à parte que Júlia comeu. Vamos inicialmente ver a ideia de frações equivalentes. Desculpem. A primeira fração à esquerda, 5 sobre 2,5. Se eu quiser eliminar essa vírgula do denominador, eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo número. E vamos ter uma outra fração equivalente à primeira, que vai ser 50 sobre 25 avos. Se eu quiser multiplicar por 10 de numerador e denominador, eu vou chegar a 500 sobre 250 avos. E continuando a multiplicação de denominador e numerador por 10, eu chego a 5.000 dividido por 2.500. Todas essas frações, se nós fizermos a divisão, vai ter como resultado 2. Vejam que eu multipliquei numerador e denominador pelo mesmo número, por 10. Se eu multiplicar por números diferentes, eu vou ter uma outra fração que não vai ser equivalente à primeira. Lembrem que no caso da pizza, eu dobrei o número de fatias da pizza e, consequentemente, eu dobrei o número de fatias comidas. Ou seja, quando eu dobrei uma, quando eu dobrei o denominador, dobrei o numerador. E aqui é o mesmo processo. Vamos a um outro exemplo de frações equivalentes. 2,25 sobre 0,25. Se eu multiplicar numerador e denominador por 10, eu vou ter uma outra fração equivalente à primeira, que vai ser 22,5 sobre 2,5. Se eu multiplicar novamente por 10 numerador e denominador, eu vou ter uma outra fração equivalente às duas primeiras, que vai ser 225 sobre 25 avos. Veja, quando eu multipliquei por 10 de 2 vezes, a vírgula correu para a direita, duas casas de decimais. E assim eu eliminei a vírgula da primeira fração. Eu saí de 2,25 sobre 0,25 para 225 sobre 25. Eu posso continuar multiplicando. Se eu multiplicar por 10 novamente, numerador e denominador, eu vou ter 2250 sobre 250. E todas essas frações, se nós fizermos a divisão, vai ter como resultado 9. Eu vou usar essa ideia para resolver nossas divisões com números decimais. Primeiro exemplo. 40 dividido por 0,5. Primeiramente, eu posso igualar a quantidade de casas de decimais entre o dividendo e o divisor. Onde tem 40, eu vou colocar 40,0. 0 após vírgula, não tem valor. Desculpem. Aí ficamos com 40,0 dividido por 0,5. Se eu multiplicar dividendo e divisor por 10, eu elimino essa vírgula. E eu vou ficar com essa divisão. 400 dividido por 5. Essa divisão é equivalente à primeira divisão. 400 dividido por 5. Isso vocês sabem resolver. Eu começo dividindo 40 por 5, que dá 8. Aí multiplico agora 8 vezes 5. Dá 40. Para 40, 0. Baixo o outro 0 do dividendo e divido por 5. Aí ficou 0,0. O 0 que tinha com o 0 que desceu. 0 dividido por 5, 0. Aí eu faço a multiplicação. 0 vezes 5, 0. Para 0, 0. Terminei a minha divisão. Vamos a outro exemplo. 7,5 dividido por 2,5. Aqui nesse caso, tanto o dividendo como o divisor, eles têm a mesma quantidade de casas decimais. Eu posso imaginar que eu multipliquei, tanto o dividendo como o divisor, por 10. Fazendo isso, eu elimino a vírgula e passo a ter 75 dividido por 25. Veja, só elimino a vírgula quando eu tenho a mesma quantidade de casas decimais. Feito isso, eu faço a divisão. 75 dividido por 25 dá 3. 3 vezes 25 dá 75. Para 75, 0. Terminei a minha divisão. Outro exemplo. 7,5 dividido por 1,25. Observem que aqui, no dividendo, eu tenho uma casa decimal. Enquanto no divisor, eu tenho duas casas decimais. Inicialmente, eu vou igualar a quantidade de casas decimais. Ficou agora 7,50 no dividendo e 1,25 no divisor. Para fazer, para igualar a quantidade de casas decimais, eu preencho com 0. Acrescento com 0 nas casas decimais. Quando você observar que os dois números têm a mesma quantidade de casas decimais, você pode eliminar a vírgula. Fica agora 750 dividido por 125, que tem como resultado 6. 6 vezes 125 dá 750. Para 750, 0. Terminamos nossa divisão. Pronto, pessoal. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo. Vai ter exercício para vocês fazerem. E reforçar ainda mais o aprendizado. E espero que, podendo, vocês fiquem em casa. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.